nós temos 2 genes o que nós 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 a parte das semente os sementinha na gota serena e é basicamente nessa parte aqui da cêmetinha semente é pergunta você não pode gastar elas porque senão você acaba ficando sem as sementes ele está chegando com o michael jackson se você gastar as 100 mitos aqui você acaba ficando sem né lembrando que é um jogo de aventura mas que o básico dele é o quebra-cabeça você quebrar a cabeça com certas coisas que tem por aqui então vamos lá primeiro você pega esse aqui e você levando o chapéu para não voar pegar as sementes agora você vai plantar essas sementes pronto não gasta eu quero que você venha aqui opa não mais para trás um pouco senão ela acaba indo muito lá para frente você vai plantar beleza vou tentar desbloquear essas sementes daqui vamos lá é não está indo não galera não vou gastar a sementes não porque senão acaba ficando sem sementes preta é Bom, da outra vez foi com semente preta. Vamos ver agora. Não foi. Não foi. Agora foi o que você mentiu, Embraer. Você vai completar todo esse... Gira-sol, como eu sou um girassol. Ai, eu sou um girassol. Apertou. Ela vai tirando as pétalas do girassol. Não tem sequência não, você tem a sequência que você quiser. Agora tem que tirar todas as pétalazinhas. E aí? Agora tem que tirar todas as pétalas. Não tem que tirar todas as pétalas. Segura o ar Quer dizer, eu tô jogando no X-Box Então no meu controle Você tem que segurar o ar Se você apertar o ar e soltar Não rola não Ah, vai ligeira só Que massa Tem uma ponte aqui Bom, se ali a gente foi com a semente branquinha Aqui é a semente branquinha também Oh, nuvens de chuva Vamos molhar Nossa, que legal Antes de eu Prosseguir para o próximo caminho Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Que é isso Acho que a gente ainda volta aqui Mas as sementes que eu tenho Não abrem aquele caminho ali não Olha, eu tenho dois caminhos Eu tenho por aqui Eu tenho por aqui Vamos por aqui Vamos plantar aqui novamente Vou botar uma branquinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que legal, eu tenho mais duas opções, deixa eu ver a opção pelo rio aqui, se é uma opção mesmo, é, mas só vem até aqui, aí volta, entendi. Aqui temos as opções, para cá, e para cá, vamos ver o que temos aqui. E aí E aí E aí E aí Acho que tem uma sementinha. Ai, caraca, eu não tenho mais semente. Lascou. Vamos ver se eu achasse semente. Aqui tem. Não tenho mais não. Ai, galera, lascou, não tenho mais semente. Ai, ai, ai. Tem certeza que eu não tenho mais semente. Não. Droga, gastei semente a toda. É, basicamente é isso, né? Como eu disse, se você gastar todas as suas sementes, você tem que sair e voltar de novo no jogo. Pelo menos é o que eu estou fazendo. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Mas pelo menos é o que eu estou fazendo. Tá dando certo para mim. Não sei sementes, mas não é muito ruim. Não sei sementes, 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 sementes. Sim, sim, sim. Lá, após, então está muito ruim. Não sei sementes, sementes, sementes. Vai, vasqueira. Não pode gastar semente a tua. Não pode gastar semente a tua já é. É porque eu sou obrigada a plantar. Aqui, porque senão só a pessoa fazia a volta por ali e já economizava semente. Mas é porque eu sou obrigada, aliás, obrigada a plantar. Não pode gastar semente a tua. Tchau. 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 Essa parte aqui a gente já fez de outra vez. Retirando as pétalas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?